Pessoal, alguns de vocês pediram nos comentários para que eu falasse sobre o Vegeta Super Saiyajin 4 Zenkai Eu disse em outro vídeo que eu não vou investir em nenhum personagem em Zenkai até o aniversário do Legends Se você olhar aqui os seus status no Zenkai máximo, dano de Blast de 282 mil que é muito bom, boas defesas, ótimo, critical Quando ele entra na batalha, cara, ele ganha 40% de dano durante 20 segundos e mais 40% de dano no Blast Quando eu lançou Zenkai demais, eu tentava falar sobre todos em análise Mas alguns eu não colocava na minha conta e não jogava no PVP e eu vi que estava criando atrito Então eu optei por falar só dos personagens Zenkais que eu realmente gostar e pegar Porque aí eu posso ir lá para o PVP e com mais precisão falar para vocês a minha experiência do personagem Como eu não vou pegar o Vegeta, eu olhei showcase de dois canais que alguns inscritos competitivos aqui do canal acompanham lá de fora O primeiro é o Goresh Vamos ver aqui a equipe Vegeta Fêmea de linhação Contra a Regem, ele tem lá um Demon King Piccolo, o oponente, o Kid Buu e o Majin Buu Vamos assistir Tá aí, ó, o Vegeta atacando o Demon King Piccolo Ele tem vantagem de cores, né, mudou para o Kid Buu Por ser um personagem com 14 estrelas, né, a equipe completa O Kid Buu resiste bem Vamos supor aí a 18, que tira muito dano dos personagens vermelhos, né O Vegeta não está perto dela, não Tá aí o Demon King Piccolo volta a atacar aí o Vegeta roxo Vai tirar um bom dano Demon King Piccolo é Zenkai O Vegeta mesmo com 14 estrelas não consegue lidar com os amarelos Zenkai Tá aí, ó, vai ser derrotado Vai deixar o Vegeta dele mais forte ainda Né, o Vegeta Zenkai Vamos ver se o dano dele no Kid Buu aumenta Ó, o dano melhorou no Buu Verde O Buu tem defesa de Cover Change Vai fazer a Ultimate Mudou para o Kid Buu Essa Ultimate tem chance de causar Fenty Vamos ver se vai tirar muito dano Bom dano Agora tem um bom dano Junto com os buffs do Vegeta Lembrando a vocês Que esse Vegeta está com 14 estrelas, né Ele está com aqueles status no máximo Não é tão simples assim De nós jogadores free to place Alcançar aí a 14ª estrela Nós vamos assistir só essa primeira partida mesmo, tá Pro vídeo não ficar muito grande Se vocês quiserem depois vocês assistem as outras partidas lá Eu só resolvi trazer esse formato de vídeo Porque eu vi que vocês estavam querendo saber Sobre o Vegeta E logo mais eu vou comentar algo que me chamou a atenção Mas vamos terminar de assistir Aí o Vegeta Amarelo está atacando aí o Buu Usou o Especial Skill para ver o que ele vai fazer Parou nos soquinhos Beleza Passou Blast Blast de novo esquivou Ok Restaurou o Ki, né Pela troca aí do Vegeta Amarelo para ele E por entrar na partida Ele podia ter guardado o Especial Move Beleza 986 O dano de Blast dele agora está mais alto Vamos ver no Demon King Piccolo Se vai tirar muito dano Ó Um Blast Dois Blast Tá aí ó Derrubou Né Bem legal Deu KO Ele está em ranking alto Né O que Valoriza Aí A showcase dele Ranking muito alto mesmo Só sobrou aí o Kid Buu Beleza Não precisa mais Estender a partida O título do Goresh Para esse vídeo é O Vegeta Super Saiyajin 4 Tem um dano colossal de Blast Agora nós vamos assistir As partidas jogadas Pelo Hayuden E o título do vídeo dele É O Vegeta Super Saiyajin 4 Tem um dano impressionante Tá aí A equipe que ele vai enfrentar É a clássica Saiyajins Eu gosto dessa formação Tem até o Godita Super Saiyajin Blue Na equipe Bem legal E o Hayuden Vai jogar Numa equipe de Saiyajins Equipe que eu Joga com frequência Aqui no canal também O Goku Super Saiyajin 3 Na Mech E o Vegeta Ele abriu a vantagem Com o Goku Super Saiyajin 3 Entrou na partida Dano de Blast Ainda não está um absurdo Ele não vai enfrentar Nenhum personagem amarelo Diferente do vídeo Jogado pelo Goresh A partida jogada pelo Goresh Tá aí Dano razoável O Na Mech Tem boa defesa E vantagem de cores Esquivou Tá aí Ele também está jogando Em ranking alto Eu não vi Qual level Mas está Acima do ranking 50 Fez o Ryzen Se acertar Derrubou o Na Mech Derrubaria até se tivesse Com Life Acertou O Na Mech acertou Acertaria se tivesse Até com um pouco mais De Life Tá Vem uma propaganda Vou pular Pulei a propaganda Voltamos Aí ele vai usar Blast no Goku Super Saiyan 3 Tá razoável Aí fez a ultimate Não está um absurdo Assim também Pelo menos não Contra o Goku Super Saiyan 3 Vamos ver o dano da ultimate Bom dano Muito bom mesmo Aí ele não quis aproveitar O feit Deu uma chance Para o oponente Eu teria usado O feit Derrubou o Na Mech Bom Aí ele já está Com a partida ganha Porque os 3 personagens Ele está com a vida cheia Vai ser aí Praticamente Um Perfect É Aí o oponente Deu forfeit Vou ficar só com essa partida Se vocês quiserem Assistir as demais Vão lá no canal dele Para vocês conferirem Por que que eu compartilhei As duas showcases Desses dois criadores De conteúdo Porque os dois Criam conteúdo Para os Estados Unidos Para os americanos Eles são de lá A tier list Feita pelo site Da Game Press Também é feita Pelos americanos Na tier Z Ainda temos aí O Gohan 18 Goku Godita E Bardock Já estão aí A bastante tempo Hoje ela atualizou E eu fiquei curioso Para ver A posição Do Vegeta Zenkai Super Saiyan 4 Ele é um personagem Que eu gosto Eu quero Evoluí-lo Mas mais pra frente Somos free to play Eu quero guardar Meus cristais Para o aniversário Olhei na tier S Não vi ele aqui Só o Super 17 Zenkai Até falei para vocês Que valeria a pena Fazer Zenkai nele Ele participa de duas tags GT e Androids Tem a 18 Para protegê-lo Acredito que é por isso Que ele está aí Pela Android 18 Olhei na tier 1 Também não vi o Vegeta Zenkai Na tier 2 O Goku Super Saiyajin 4 Legendas imitadas Aparece aí Em primeiro lugar Até achei curioso Porque tem a Som Family Onde ele se destaca Considero ele O amarelo principal Da Som Family Tem um ótimo Cover change Muito dano E quando eu chego Na tier 3 Abaixo do Goku Super Saiyajin 4 Spark em roxo Que é bem antigo E não recebeu Zenkai Senhoras e senhores Está lá O Vegeta Super Saiyajin 4 Zenkai Aí eu fiquei me questionando Qual é o critério Que a Game Press Usa para avaliar Os personagens Esses dois criadores De conteúdo Falaram que o dano Do Vegeta É muito alto Em momento algum Eles posicionaram O Vegeta Em nenhum ranking Na tier list Até porque Nós criadores De conteúdo Em regra geral Não fazemos isso A gente pega o personagem Vai para o PVP Se diverte E compartilha A nossa experiência O que a gente achou A questão da tier list Ficou sempre A cargo Da Game Press Tem outras páginas No Facebook No Instagram Que também criam As suas tier list E em muitas delas Diferente até Da própria Game Press Mas aí eu fiquei Na dúvida E aí o Vegeta Ele é forte mesmo Ou não é Eu ainda não vou falar Nada porque eu não Peguei ele Não tenho ele Na minha conta Só vou tentar Pegá-lo depois Do aniversário Porque é um personagem Que eu gosto E se até lá Vier outros personagens Zenkais mais legais Eu vou deixar ele De lado E a partir de hoje Eu só vou falar Dos personagens Zenkais Que eu realmente consegui Na minha conta E me diverti Com ele lá no PVP A não ser que o Zenkai Que chegue Tenha uma diferença Gritante dos demais Igual foi o caso Do Gohan Super Saiyajin 2 E da Android 18 Que só de ver os status Você já fala Caramba Que personagem forte E estão no topo Da Tier Z Até hoje E todo mundo Joga com eles Lá no PVP Beleza? Então é isso Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Do Gohan Super Saiyajin 2